Estamos de volta e vamos agora a palavra do especialista, Timarço de hoje formado com o consultor empresarial Pablo Soares, nutricionista Reili Lupe Lima Terra, contabilista Kátia Macedo e arquiteta Patrícia Mota. E vamos de cara a primeira pergunta que vai para o consultor empresarial Pablo Soares. Olha aí, Pablo, o Ronaldo de Pio e pergunta, Pablo, na sua opinião de consultor, quais são as principais causas do mau atendimento numa empresa? Diz aí. Bom, Ronaldo, diferente do que muitas pessoas pensam, as questões ligadas ao mau atendimento são muito mais relacionadas a questões comportamentais do que a questões técnicas. E aí eu vou dar às pessoas três dicas interessantes para que você possa fazer um bom atendimento e assim não ter um mau atendimento. Primeira questão, conhecer a si mesmo, saber das suas limitações e principalmente conhecer bem e trabalhar as suas potencialidades. Segunda questão, você gostar do que você está fazendo. Você ter um sentimento positivo com aquilo que você faz, com o produto que você trabalha, com o que você desenvolve no seu dia a dia. E terceiro, você conhecer bem o seu trabalho, entender bem do seu produto ou do seu serviço. Sem dúvida nenhuma, algumas questões técnicas serão fundamentais também para que você não tenha um mau atendimento. Mas é preciso começar a trabalhar as questões comportamentais, ou seja, você fazer uma auto-reflexão, conhecer bem do seu dia a dia, do seu trabalho, das suas potencialidades e assim colocá-las em prática. É isso aí. Está aí a resposta do Pablo, que aliás está iniciando o seu curso Atender e Encantar. Bom, e vamos à pergunta da Michele para a nutricionista Heili Lupe. A Michele diz o seguinte, Heili, 80% da minha alimentação é feita de produtos, é constituída de produtos light e diet. Eu gostaria de saber se isso pode me trazer algum problema no futuro. Diz aí Heili. Bom, Michele, depende do consumo. Se esse consumo for alto ou exagerado, com certeza pode causar problemas sim. Veja bem, um produto diet é aquele produto isento de nutrientes, seja eles o açúcar, gordura, proteína, sódio. E o light é aquele que tem uma diminuição de pelo menos 25% dos nutrientes. As pessoas erram muito ao falar que, ah, vou fazer uma dieta e vou usar só produtos diets e lights. Veja bem, vou dar um exemplo. O chocolate diet, ele não tem açúcar e é indicado para quem é diabético. Mas, se você for olhar na composição dele, o chocolate não tem açúcar, mas a gordura é parecida com o normal. Então, o que eu indico, Michele, é que você sempre olhe os rótulos das embalagens para comparar um rótulo com o outro, um produto com o outro, porque não é questão de ele ser diet que ele pode ser liberado. Porque quando não tem açúcar, a gordura é maior, às vezes o sódio é maior. Então, para uma alimentação saudável, a melhor forma é com alimentos naturais, frutas, verduras, legumes. Muito bem, está aí o esclarecimento importante, importante para muita gente, da nutricionista Reili Lupe Lima Terra. E agora é o seguinte, semana passada, duas novas consultoras vieram para reforçar a equipe do Palavra do Especialista. Quem viu, gostou. Quem não viu, vai ver agora o repeteco da apresentação profissional e da primeira participação das nossas estreantes. A contabilista Kátia Macedo e a arquiteta Patrícia Mota. Roda! Olá, eu sou Kátia Macedo, sou bacharel em contabilidade formada pelo Unifor. E atualmente estou fazendo pós-graduação em Direito de Trabalho. Há quase 10 anos atuo na área da contabilidade em Piuí. Agora, eu decidi abrir o meu próprio escritório, que fica no prédio do Centro de Profissionais Liberais, bem em frente ao Fórum. E convido a todos para vir conhecer a nossa prestação de serviço e a nossa proposta de trabalho. E lembrando também que a partir de hoje, estarei aqui na Palavra do Especialista, respondendo as suas dúvidas sobre a contabilidade. Um abraço e muito obrigada. Olá, eu sou Patrícia Mota. Trabalho como arquiteta na equipe da construtora Brito Mota. A experiência que adquirirem esses sete anos de atuação nas áreas de projetos arquitetônicos e decorativos, estarei dividindo com vocês. Tire suas dúvidas sobre estilos e tendências. Será um prazer participar do Palavra do Especialista. Então, está aí. Muito bem. Feitas as apresentações das duas novas integrantes do nosso time. E sejam muito bem-vindas. Vamos à primeira pergunta de hoje. Exatamente para ela que estreia. A contabilista Kátia Macedo. O telespectador Marcos pergunta o seguinte. Olha aí, Kátia, para a sua estreia. Estou em atraso com o imposto de renda desde 2006. Dormiu no ponto, hein? E o que é que eu devo fazer para regularizar a minha situação com o Leão? Marcos, você deve procurar seu contador urgentemente para atualizar todas essas declarações em atraso, antes que você seja notificado pela Receita. Mas, antes disso ainda, eu aconselho você a fazer a declaração deste ano, para ficar em dia com o Leão em 2010 e evitar mais uma multa. Agora, o bom é andar rápido, porque o prazo de apresentação da declaração de 2010 termina na sexta, dia 30 de abril. E tantas formas de entrega das declarações quanto às dúvidas, claro que seu contador sabe disso, podem ser esclarecidas no site da Receita Federal. O segredo é não ficar parado. Um abraço e até a próxima. Está aí, portanto, a primeira participação da bacharel em contabilidade, Kátia Macedo. E vamos à próxima pergunta, que vai para a também estreante, arquiteta Patrícia Mota. Estreante aqui, evidentemente, aqui no Palavra do Especialista. A telespectadora Luana quer saber, o que é que a gente pode considerar moda na arquitetura residencial contemporânea? Ou seja, o que é moda em matéria de construção de casas, de residências hoje em dia? Diz aí, Patrícia. Ambientes integrados, essa é a palavra de ordem da casa atual. Devido à diminuição dos ambientes nas casas modernas, este é o mais eficaz artifício para ganhar espaço. Além disso, ambientes integrados estimulam muito o convívio e garantem luz e ventilação para o espaço. Hoje, funções diferentes convivem em harmonia, no mesmo espaço. Ninguém mais quer assistir televisão isolado, nem mesmo usar a sala somente quando chegam as visitas. Porém, nesses ambientes é importante deixar a circulação livre, delimitando o espaço com tapetes, mobiliários e cores. Em ambientes integrados, a decoração tem o papel de setorizar e também promover a ligação entre as áreas, com boa distribuição de imobiliário e afinidade entre os estilos. Muito bem, está aí, portanto, o final de mais um Palavra do Especialista. Semana que vem, um outro timão de profissionais de altíssimo nível estará aqui para tirar as suas dúvidas. Continue enviando as perguntas para o e-mail do PTV. Está aí. E agora não saia daí. No próximo bloco tem dica de filme, álbum de família e sessão. Abraço! Tchauzinho!